Eita, essa mesmo! É pra tocar meu paredão, vou pra cima. Isso é muito tempo, você não acordeou! Me dá um tempo pra pesar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô bastando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Contra pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Eu tô a pessoa querendo usar Isso é pra palcar? Paredão A ver, marido, você é o melhor E é o impresso... É, gostou? Fala, palminha, palminha